Quando o assunto é terror de sobrevivência, não tem como a gente não lembrar de Alone in the Dark, um dos precursores do gênero. É por isso que a gente convida você e o detetive Edward Kirby pra comemorar os 25 anos da série. Olha só uma excelente maneira de se sentir velho, comemorar esse monte de aniversário das franquias mais milenares dos videogames. Enquanto algumas somam dezenas e dezenas de jogos lançados, outras têm mais significado pelo legado deixado. A Alone in the Dark, sem dúvida nenhuma, se encaixa na segunda categoria. Foram poucos títulos nesses 25 anos de história, e que história conturbada, hein? Nem mesmo o maior fanático e estudioso do escritor Lovecraft conseguiria compreender os altos e baixos da franquia Alone in the Dark. Porque, como você bem sabe, fã de terror e criaturas cósmicas, a franquia da francesa e defunta Infogrames nasceu fortemente inspirada nos contos macabros do escritor e mestre do grotesco. A Alone in the Dark surgiu como uma forma do seu criador, o mago da programação, Frederic Reynal, mostrar pra todo mundo o quanto manjava de 3D e de terror. O primeiro Alone nos apresentou o detetive do paranormal Edward Camby, que viria a se tornar o grande protagonista da série. Também é possível escolher jogar como Emily Hartwood, sobrinha do sujeito que faz a história começar. O século é o XIX, e o cenário é uma mansão das mais sinistras, a Deserto Manor. O renomado artista Jeremy Hartwood, sob condições misteriosas, se enforca em sua própria casa. E assim o Kirby e a Emily vão até o lugar lá investigar o que diabos tá acontecendo. Agora você, fã de Resident Evil, presta bem atenção nisso aqui. Em Alone in the Dark há uma mansão gigantesca, cheia de quebra-cabeças pra resolver e zumbis pra enfrentar. Tem câmeras fixas em posições estratégicas pra assustar o jogador. Tem inventário limitado, assim como munição e itens de cura. Além da possibilidade de escolher entre dois protagonistas logo no começo. Você já viu isso aí tudo antes, né? Pode ter certeza que Shinji Mikami e toda sua equipe jogaram muito Alone in the Dark antes de criarem aquele que viria a se tornar o mais popular jogo de terror de todos os tempos. Resident Evil. E pensa aí, ó, que isso foi em 92. Os jogos de terror antes disso eram um adventure textuais e um ou outro punch and click da Sierra. Alone, apesar de ter se mantido um jogo de nicho, pavimentou um caminho pro terror nos videogames. Por mais truncada que a jogabilidade fosse, por mais cruel que o jogo pudesse ser, às vezes a coisa toda nasceu aqui. A Capco cunhou o termo horror de sobrevivência, mas o pai de todo mundo é Alone e isso é incontestável. A excelente aceitação do jogo de Reino gerou uma continuação pouco tempo depois, em 93, mesmo com o programador abandonando o projeto. O sucesso gigantesco de Offenseye 3D fez com que o foco do novo Alone mudasse pra algo mais voltado à ação. Claro, ainda tem gente possuída por espíritos do mal, mas o clima é mais aventureiro com histórias de piratas e mafiosos se misturando. Bem bizarro, na verdade. De qualquer forma, Alone in the Dark 2 continua os eventos do primeiro jogo, com Kirby se tornando um renomado detetive do paranormal agora, investigando o desaparecimento do seu mentor, Ted Stryker. Fechando essa trilogia inicial, Alone in the Dark 3 chegou no ano seguinte, com Kirby como protagonista mais uma vez. Depois de enfrentar entidades cósmicas, seres ancestrais, piratas e zumbis, é hora de entrar de cabeça no Wild Wild West. O famoso Kirby é contratado pra investigar o desaparecimento de um diretor de cinema numa cidade fantasma no deserto da Califórnia. Quem também desapareceu por lá foi Emily Hartwood, do primeiro Alone in the Dark. Esse jogo fecha a história do primeiro arco de Alone, e a gente só voltaria a ouvir falar de Kirby de novo muitos anos depois, lá em 2001, com The New Nightmare. A Alone se moderniza com esse novo jogo. Kirby parece uma mistura de Nicolas Cage e Barry Mason, sério mesmo. O jogo se passa em Shadow Island, um lugar dos mais macabros e onde o parceiro do detetive, o Charles Fiske, foi encontrado morto. Quem também entra nessa parada é a professora universitária, Aline Cedrack. The New Nightmare, apesar do título, resgata muito do jogo de 92. Menos ação, mais quebra-cabeça pra resolver. A trama volta com a ideia de rituais malignos, criaturas ancestrais e portais para o centro da Terra, o que é bem legal. Luz e sombra é um tema importante do jogo, pois os monstros vivem na escuridão, ou seja, sua lanterna é sua melhor amiga. E mais uma vez, Aline vai pro limbo do esquecimento. A Infogrames é adquirida pela Atari e a franquia volta só em 2008, sem subtítulo nem nada, mais um reboot. Tanto o famigerado Aline, lá de 2008, quanto o último jogo da série, o Illumination, falharam miseravelmente em resgatar o espírito dos jogos clássicos. São pouco inspirados, cheios de clichês e chatos de jogar. A Aline the Dark é uma franquia de legado, acima de tudo, e nem o fracasso das últimas interações pode mudar isso. E em nome da importância do título original, é que nós e as criaturas cósmicas do além-mundo parabenizamos todo mundo que teve coragem de ficar sozinho no escuro nesses últimos 25 anos de história. E aí, gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe, olha só, pode ser que você goste desses outros aqui também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se encontra numa próxima. Tchau!